Nós precisamos fazermos boas obras e reconhecer Ele como profeta de Deus, caso contrário, nós não poderemos ser salvos, será que isso é verdade? Resposta é não, Paulo vem dizendo que pela graça sois salvo, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, a salvação é unicamente pela graça, na salvação não existem obras humanas, o homem é salvo exclusivamente pelas obras de Cristo, e não só, as escrituras vêm dizendo que existe só um mediador entre Deus e os homens, a qual é Cristo Jesus, então a ideia é que possamos fazermos boas obras e reconhecer este profeta, Giuseppe, como profeta de Deus e aceitar é um ensinamento falso.